O presidente do Santa Cruz, o Antônio Luiz Neto, falando justamente. Uma bela atuação do Santa Cruz, o que me entrou em cantar honrar os 98 anos do Santa Cruz. Lamentavelmente, o nosso treinador teve que trabalhar os 90 minutos para conter o juiz. Lamentavelmente, o juiz entrou de uma forma determinada para prejudicar o Santa Cruz. Tanto é que o treinador teve o momento de substituir atleta, para não perder atleta. E o juiz insistiu em dar cartões ao Santa Cruz e invertia a forma de dar cartão. Quando deu cartão aos atletas do nosso adversário, não fez da forma como ficou contra nós. E no final, marcou uma penalidade que não existiu. De maneira que é lamentável que isso aconteça, porque modifica o resultado da partida, prejudica. Nós estamos fazendo futebol profissional e não é dessa forma que se faz futebol profissional. Nós respeitamos profundamente o Clube Malto Caparib. Esse rapaz estava na geladeira, saiu da geladeira para apitar o jogo exatamente contra o Santa Cruz. No momento em que nós estávamos buscando a reabilitação, no meu entendimento, conseguimos. Fizemos uma belíssima partida e só não saímos com a vitória aqui dos afins, porque ele não permitiu. O treinador lutou o tempo todo contra ele, teve que lutar o tempo todo, inclusive fazendo substituições para não perder jogadores. E quando chega no final, quando não tinha mais o que fazer, ele marca um pênalti e encerra a partida logo em seguida, sem honrar aquilo que tinha dito em relação aos disputos. O senhor pretende tomar alguma coisa? Nós vamos da Federação Federal de Futebol, vamos formalizar um juiz desse tipo. Não pode continuar apitando jogos do Santa Cruz, não sei nem se pode continuar apitando jogos do Campeonato Pernambucano. O presidente da Federação pediu aos dirigentes um cuidado maior nas declarações com relação às arbitragens. O senhor pretende agora convocar uma reunião, assim como o presidente da Federação convocou os dirigentes, para ter mais atenção aos árbitros? Acho que o presidente da Federação tem toda a razão quando pede que haja moderação, mas a moderação tem que haver dos árbitros. O árbitro é que tem que ser moderador, o árbitro é que tem que tomar cuidado, o árbitro é que tem que ser profissional, tem que respeitar o Santa Cruz. O rei Santa Cruz não está disposto a estar entrado em campo para ser respeitado por um juiz que entra pré-determinado a fazer o que esse rapaz fez. O que esse rapaz fez?